Vamos lá, 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 vamos lá. Mais com a cabeça, mais com a cabeça. Um, dois, três. Quando se levanta em dia de uma longa viagem, em sol longe de casaril, numa bonita paisagem, em olhar em redor, vingidos na terra plana, oliveiras alinhadas, na pareça lente gerar. Viva a nossa sociedade, união com o bem-pense, será sempre o nosso orgulho, o futuro que pertence, vem com a escola de ensina, a arte de bem-tocar, na bandeira de presente, ou por que em qualquer lugar. Na barragem da vigia, quando esmerdo o teu olhar, e por um mundo imensa, ai que não estou-te chegando, igreja-nos de santos, com o bem-pense o naviar, junto a virar, laranjeiras, com o cheiro de encantar. Viva a nossa sociedade, união com o bem-pense, será sempre o nosso orgulho, o futuro que pertence, desde a escola de ensina, a arte de bem-tocar, da banda que representa, ou por que em qualquer lugar. Viva a nossa sociedade, união com o bem-pense, e para a nossa sociedade, união com o que em qualquer lugar. Viva a nossa sociedade, união muito intensa Será sempre o nosso orgulho, o futuro te pertence Esta escola te ensina a arte de bem tocar Nas bandas de bem crescendo, monta e tem qualquer lugar